Aqueles velhos problemas de falta de verba, falta de dinheiro para tocar os investimentos, tocar as obras, infelizmente continuam. Falta de verba que vem do governo federal, que vem de Brasília, e falta de verba que vem do governo estadual. Resultado, afeta diretamente a ampliação, o PA Sul, as obras que estão sendo feitas lá. Jean, nesse aspecto, já estamos sentindo a diminuição no ritmo das obras, é isso? É assim, na verdade, a obra não parou. O que acontece é o seguinte, a obra tem três financiadores. Ela tem o governo federal, um milhão de reais, o governo estadual com dois milhões, e o resto é a contrapartida do município. O resto é quanto? Totalizando mais um milhão e cem mil reais. Desse um milhão e cem da contrapartida municipal, já foram praticamente tudo empenhado. A gente agora aguarda a liberação pelo Ministério da Saúde de mais 700 mil reais, que é relativo à parcela de um milhão, e está em tratativa com o governo do estado para finalizar a questão do convênio com o governo do estado para a liberação dos dois milhões. Mas se esse dinheiro não vier com agilidade, realmente as obras aí acabam o lastro financeiro do cronograma físico. Se a gente não tivesse problemas desse tipo, que podem pintar, podem piorar essa situação, as obras, se fossem no ritmo normal, terminariam quando? Olha, é um cronograma de dois anos, mas trata-se de uma reforma e ampliação. Reforma sempre tem surpresas, mas o cronograma, se tudo correr conforme o financiamento for chegando, é dois anos. Dois anos. Em 2018, então, já correu quase meio ano, né? Segundo semestre de 2018. Segundo semestre. Quer dizer, tomara que fique no ritmo normal, mas já acendeu a luz amarela, a gente pode dizer assim, né? A luz amarela está acesa já desde dezembro. É, aí o velho problema da falta de recursos do governo federal, qual é o mais complicado? Chegar a verba, esses 700 mil do governo federal ou os 2 milhões do governo estadual? Na verdade, os desafios são para todos os lados. A queda da arrecadação não é só no governo municipal, é no estadual e no federal. Isso se deve a toda a crise, então. Com certeza. Vamos torcer, então, já que se fala que estamos saindo da recessão, então que saia logo da recessão e não atrase os recursos. Jean, obrigado pelas explicações. Vamos torcer, então, para que o ritmo do PA Sul não termine em paralisação.